O Paulics acredita que o processo todo irá precisar de aproximadamente 183 paradoxos. 84, se eu volar de participar. Senhor, permita-me sugerir que deixemos os teracnoides examinar a câmera antes de testar a máquina. Qual é o problema, Lawrence? Tis medo? Doutorna Faios! Desculpe, senhor. Mãozinhas de manteiga. Acabei de saber que os Rombax destruíram o VX-99. Os nossos soldados estão à procura da assinatura da nave delas. É inaceitável! Eu próprio praticamente entreguei-vos a esses idiotas de bandeja. Como é que conseguem ser tão incompetentes? Vou deixar-vos sozinho. Se o Ratchet ou o Ancião encontrarem o relógio, os nossos planos estarão arruinados. O teu corpo permanecerá esmagado e abandonado em Zauri. Que é isso que tu queres? Eu vou mandar ver os especialistas. Cássio Paella! Olá, meu querido. Karina! Bonjour! E a Libra? Olá, tudo bem? Valkírias! Há décadas, a vossa colória foi atomizada na supernova Aerobus. Gostavam de conseguir recuperá-la? Isso foi incrível, senhor! Pã! Pau! Cabu! E depois saiu-se com aquela deixa fantástica! Como é que era? Ah, sim! Um misturador hipersónico de ondas cerebrais. Misturado! Ah, isso mesmo! Foi muito fixe! Venha! Ação de hoje ação é por aqui. Use o seu helipaque, senhor! O que é que se costuma dizer? Não deixes para amanhã o que já fizeste ontem. Não, não. Não está certo. Não deixes para amanhã o que não fizeste ontem. Não, 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 não. Também não era assim. Bem, era algo sobre fazer uma coisa que já devia estar feita. Por aqui, senhor. A iniciar sequência de alteração do peixe de fissão da índole. Por aqui, senhor! Eletrón! Eu trato na porta! Consegui! Eu amo outra assim! Consegui! Vamos, senhor! Sigmund, por que é que eu não sou afetado pelas alterações temporais? Isso é o seu ativador quântico a fusionar! Oferece imunidade temporal a todos aqueles que protegem o tempo! Gravação temporal iniciada! Gravação temporal iniciada! Gravação temporal iniciada! Gravação temporal iniciada! Venha! A sala de orientação é por aqui! Esta é a parte mais fantástica do relógio! Um ecrã gigante de Crystallax, um sistema do jogo VG 9800 e muito mais! Sim, senhor! O vídeo de orientação está prestes a começar! A indústria Orvos apresenta o grande relógio e tu! O anfitrião Orvos! Olá e... Está ligado? Segunda! A luz está a piscar! É suposto estar a piscar! Ah! Espere, senhor! Ok! Tente agora! Olá! E bem-vindo ao grande relógio! Estás cá porque foste selecionado para te juntares à nossa equipa! E não podíamos estar mais contentes! Temos muito para confessar! Mas, primeiro, vamos ver o que é realmente o grande relógio! Há muitos eonas, a nossa espécie concedeu um dom especial aos fungoides! A capacidade de viajar no tempo! Esperávamos que enriquecesse as suas vidas como enriqueceu as nossas! Mas, infelizmente... Estragaram tudo! É... Segunda... Digamos que foram demasiado zelosos na sua utilização! Após uns curtos 3.000 anos, o uso exaustivo de viagens no tempo por parte dos fungoides gastou o equilíbrio do espaço-tempo! Paradoxos empilhados sobre paradoxos! Enigma sobre enigma! Até que um dia... Uma pequena fenda no contínuo destruiu 83 entidades celestiais! A existência tinha chegado ao fim! Se o universo quisesse sobreviver, precisaria de um transplante de coração! E, por isso, concebi uma prenda especial para reparar os danos! O grande relógio! Construído exatamente no centro do universo! Mais coisa, menos coisa! O relógio corrigiria a fenda e restauraria a normalidade temporal do universo! E é aqui, meu filho, que tu entras! Só existem duas regras relacionadas com a operação do grande relógio! Número 1 Em circunstância alguma, deve ser usada como uma máquina do tempo! O relógio não foi feito para alterar o tempo, apenas para mantê-lo! Número 2 Se tiveres vontade de usar o relógio como uma máquina do tempo, consulta a regra número 1! Hahahaha! Ouviste esta, Sigmund? Porque a regra número 1 diz! Não o faças! Hahahaha! Brilhante, senhor! Pronto, pronto! Já passou! Vamos tomar um chá! Incrível! O grande relógio é responsável pela estabilidade temporal de todo o universo? Agora já sabe porque é que o Orvus o manteve em segredo! Sem esta estação, o universo entrava em colapso! E onde está o verdadeiro Orvus? Já lhe disse! É um segredo! Agora venha! Está na hora de outra lição! Olá, XJ0461! É bom ver-te novamente! E agora está na hora da tua lição mais importante! Hum... E o que é que eu vou aprender desta vez? A função principal do relógio é manter a normalidade temporal! Quando essa normalidade é ameaçada, tens de agir para repará-la de imediato! Anomalias temporais detetadas no cometa Krillin! Ah! O cometa Krillin! É lindo, não é? Mas como podes ver, está a ser ameaçado por fendas temporais! Como guardião, tens de retificar isto! Vá lá! Experimenta! Retifica as fendas, focando o raio do teu cronoceptro sobre queda anomalí! Retifica as fendas, focando o raio do teu cronoceptro sobre queda anomalí! Estás a sair-te? Muito bem! A faixa temporal vai atingir-nos em 3, 2, 1... Continua! Já só voltam uns pouco! Impacto da faixa temporal em 3, 2, 1... Aviamento, busque' as fendas de queda vamos! A paz natural vai atingir-te, queridos. Excelente trabalho, rapaz. Agora vem. Há mais uma coisa que te quero mostrar. Quando dispararem sobre ti, basta usares o teu cronocepto e estás a provar o seu próprio remédio. A reversão do tempo também dá jeito para rebobinar algo que os teus inimigos atirem contra ti. Espero que não te importes, mas eu retirei estas invenções do teu subconsciente. Ok, invenções. Vamos a isto. Tens um talento nato! Fantástico! Fantástico! Muito bem! Faz-me lembrar um desporto sobre o qual, de uma vez, é chamado... Baseball! Desporto! Beleza! Beleza! Vá! 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 Estou muito orgulhoso de ti, XJ0461. E agora estás pronto para as tuas funções. Avança e corrija o tempo. Salva o universo. Quando estiveres pronto, a minha câmara estará à espera. Programa terminado. Bem-vindo novamente, senhor. Está preparado para corrigir o tempo? Mais preparado é impossível a seguir. Posso perguntar o quê? Ah, a câmara-org. É o servidor principal de controle de toda a instalação. É também o mais justo. Eu próprio nunca lá entrei. Mas ouvi dizer que tenho um interruptor mestre do universo inteiro. Isto é uma das nossas salas de planetas. A sua primeira tarefa como Guardião Sérior é reparar os danos causados pelo Torre Pai. Tendo reparado no convés de esta diatriz, vai-se terminar. Acabar! 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 Impacto da faixa temporal em três, dois, um... A faixa temporal vai atingir em três, dois, um... A faixa temporal vai atingir em três, dois, um... A faixa temporal vai atingir em três, dois, um... A faixa temporal vai atingir em três, dois, um... Não num! Não muda! A ver esse é um... A fiber-se é um justo ou움. Não muda! No em ter Lizard... Não muda! Cale! A história e arrasão preocupada... Oaskar nele hopesum num treffen. Cale! Normalidade temporal restaurada no Planeta 4 Isso foi incrível, senhor! Gravação Temporal Iniciada 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 Pede a um guardião júnior para se dirigir à estação gravitacional de modo a fazer a manutenção dos fusíveis. Obrigada. Gravação Temporal Iniciada Soldadores de relógio remetidos para a cronosfera primária. Por favor, afastem-se. Guardião Estagiário 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 Guardião Estagiária Guardião Estagiário A faixa temporal vai atingir-nos em 3, 2, 1. A faixa temporal vai atingir-nos em 3, 2, 1. A faixa temporal vai atingir-nos em 3, 2, 1. A faixa temporal vai atingir-nos em 3, 2, 1. 1, 7, 3, Gamma Zoom. Substituição imediata recomendada. A iniciar sequência de auto-reparação do feixe de fissão Tango. Gravação temporal iniciada. Gravação temporal iniciada. A faixa temporal vai atingir-nos em 3, 2, 1. A faixa temporal vai atingir-nos em 3, 2, 1. A faixa temporal vai atingir-nos em 3, 2, 1. Pé, senhor. Contrate a porta. Pé, são o guardião-gena para se dirigir à estação gravitacional de modo a fazer a manutenção dos fusíveis. Obrigada. Gravação temporal iniciada. Gravação temporal iniciada. Gravação temporal iniciada. Gravação temporal iniciada. G1. 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 Gravação temporal iniciada A porta está aberta Fenda reparada no convés de Engenharia 13 Fecho terminado A porta está aberta Fede-se a um guardião júnior para se dirigir à estação gravitacional de moda para a manutenção dos posíveis. Obrigado. Anomalias temporais detectadas no planeta de Heráclos Anomalias temporais de restauração quântica inicial Impacto da faixa temporal em 3, 2, 1... Impacto da faixa temporal em 3, 2, 1... Aviso, busca foras detectadas Impacto da faixa temporal em 3, 2, 1... Aviso, busca foras detectadas Normalidade temporal restaurada no planeta Teráclos Não custaria muito pedires por favor de vez em quando Acceder aos arquivos Olá, Simone. Só queria que soubesses que eu vou viajar até o observatório Tomé Zenifar E só voltarei amanhã de manhã Um colega cientista pediu uma audiência E a etiqueta exige que eu aceite Não vá, senhor Cuida do relógio na minha ausência Controla os tratadores do tempo E, Simone, isto será o nosso segredo, está bem? Como dizem os viúdos A gente vence Por favor, não vá Termina a gravação Termina a gravação É... Perigoso A entrar no sector cofres Aviso, aviso Naves hostias detetadas Bem, bem, bem O que temos aqui? Oh, parece que este Lombax está partido O que dizem, miúdas? Ajudamo-lhe a encontrar o destino dele Cá sim Apanhámos uma assinatura a 3.000 kc A norte de Auraca Menor É uma nave Lombax General Azimut A recompensa por ele aumentou para 2 bilhões de parafusos Libra Tem uma menina bonita e toma conta do nosso amigo Nós trataremos do ancião General, responde Tens naves hostias a aproximarem-se Estou a vê-las São valquírias Pilotes da topo que trabalham para o Nefário Outros pistolas na cintura da Astroide Vai indo para Lombax Paltilhas Ataquem Recebido Capitão Tenham a difusão armado Tchau, tchau. 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 Tchau.